Oi, eu sou Luziana, Lully Brasil, deixa eu afastar aqui. Já são 10h48, o sol tá terminando de se pôr ali, eu estou fazendo aqui, pra alegria do meu marido, batata na brasa. Eu acho que é tradicional daqui, porque eu nunca vi isso no Brasil. É esses papéis aqui, papel alumínio. Aí tá enrolando a batata, só pra não queimar de uma vez, né? Essa daqui já se desenrolou, é pra eu tirar. Eu não sei quanto tempo é pra deixar, então, seja o que Deus quiser, né? Se queimar, queimou, é um aprendizado. O cachorro do vizinho tá lá tendo, né? Vou mostrar agora pra vocês. O pôr do sol, ontem foi o estalcício. Olha aí, o pôr do sol. Vamos ver se conseguem ver aí. Ih, deu uma topada aqui. Tá vendo os canos que eu falei no vídeo, que eu disse que vocês não conseguiam ver, mas agora dá pra ver. Ali as casas que estão fazendo, lá na frente. Hoje não trabalharam quase nada, só ficaram naquelas duas casas ali e pronto. São duas casas, só que é com garagem aí. É uma caída pra um lado e outra pro outro, mas é a mesma casa. Então são duas casas, uma de frente pra outra. Ou de costa pra outra, não sei também, né? Não fui lá ver. É isso. Vou voltar lá pra vir, porque não é bom, né? Deixar o fogo sozinho. Mesmo que esteja só em brasa. Já saiu milho ali. Não sei se minha cara tá suja. Amanhã não tem um teste de direção. Tô querendo que isso termine logo. porque não é bom. Então é isto. Isso aqui se faz no verão. O verão daqui. A lua ali. Anda. Tá claro assim mesmo. E a lua tá... Embora o celular tá mais claro do que aqui. Tá encoberta pelo... Eu acho que tá crescente, né? Neste ano. A novena tá descobrindo ele. Tá isto. Ok. Vou voltar pra... Depois eu vou ver quanto tempo demora isso aí, né? Mas... Quem tiver dúvida, olha aí em algum lugar na internet, porque eu também não sei como é que faz isso. Mas no Brasil pode fazer. É batata doce. Você enrola nesse papel alumínio. E é só na brasa. Era pra cobrir com brasa, né? Mas eu não tô afim de remexer a brasa, não. Tá isto. Obrigada por ter assistido. Beijos e fiquemos com Deus. Tão conseguindo me ver, porque eu não sei se estão. Tchau. 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 Tchau.